As pesquisas do projeto Ilhas do Rio visam, acima de tudo, gerar dados que ajudem na gestão não só do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, mas de todas as suas águas do entorno, garantindo uma pesca sustentável e a melhor exploração dos recursos naturais. Por isso, é imprescindível o envolvimento de pescadores artesanais e o trabalho realizado junto à Colônia Z13, em Copacabana. Dentre as pesquisas realizadas junto a essa comunidade pesqueira, está o monitoramento das espécies capturadas na pesca artesanal. O monitoramento é realizado de segunda a sexta-feira, entre 8h30 da manhã e 1h da tarde, com o objetivo principal de fazer um registro quali e quantitativo das espécies que são desembarcadas. A coleta de informações começa já no momento de chegada da embarcação, em que um formulário semi-estruturado começa a ser preenchido. Assim que a embarcação é rebocada para a praia, o pescado é colocado em caixas e levado ao box, onde é vendido. Ali é feita a coleta de dados mais específicos, como uma diferenciação melhor das espécies, o registro a partir tanto do nome popular quanto científico, e a biometria, para checar o tamanho e peso dos indivíduos pescados. Além disso, é anotado o valor do quilo das respectivas espécies. Agregado ao monitoramento do pescado, o projeto Ilhas do Rio tem o foco também na sensibilização ambiental, para informar o pescador em relação à legislação vigente, o que pode e o que não pode ser capturado, assim como alguma espécie permitida, mas que tenha algum período de defesa definido. A partir desse monitoramento, e com a ideia de sensibilização, foram gerados materiais informativos, como um cartaz englobando período de defesa e espécies proibidas, e uma régua em lona com tamanho mínimo de captura das principais espécies. Além disso, também são compartilhadas informações sobre o Monacagarras e a legislação da unidade de conservação para garantir que o pescador artesanal não infrinja as regras relacionadas ao mona. Assim, o projeto Ilhas do Rio colabora com a proteção do oceano e a manutenção de uma pesca artesanal verdadeiramente sustentável na cidade do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal